Olá meus alunos, como vocês estão? Animados para nossa aula de hoje? Depois de falarmos do governo constitucional, da revolução constitucionalista e da constituição de 1934, na aula de hoje falaremos sobre o curto período entre 1934 e 1937, conhecido normalmente como governo constitucional de Vargas. Vamos à aula de hoje? Eleito indiretamente pela Assembleia Nacional Constituinte, chegava ao fim o poder discricionário de Vargas. Ele já não podia governar por decreto e a seu bel prazer. Bom, tecnicamente, a constituição liberal impunha limites ao poder centralizador e autoritário do presidente. Você pode estar pensando, finalmente o trem vai entrar nos trilhos. Superado os conflitos políticos nos estados e o confronto armado com São Paulo, parecia que o país ia realmente entrar em uma fase de tranquilidade. No entanto, como vocês perceberão, o período entre 1934 e 1937 de Tranquilo não teve nada. Seguindo a polarização que o mundo vivia na década de 1930, no Brasil, duas agremiações representariam essa radicalização política de grupos que se negavam mutuamente, se odiavam ao mesmo. De forma resumida, a AIB, sigla da Ação Integralista Brasileira, que havia sido criada ainda lá em 1932, tinha inspiração fascista. Já a ANL, Aliança Nacional Libertadora, criada em 1935, tinha inspiração comunista. Mas calma, deixa eu te falar uma coisa para que você possa entender melhor esse momento e a dinâmica que gerava essa polarização política. Não podemos afirmar que todos os que participavam da AIB eram fascistas ou que todos que participavam da ANL eram comunistas. Podemos afirmar, por exemplo, que boa parte dos profissionais liberais que simpatizavam com a AIB eram, na verdade, anticomunistas, assim como boa parte dos operários que simpatizavam com a ANL eram apenas antifascistas. Como vocês podem ver, essas agremiações, AIB e ANL, representavam polos opostos e contribuíram para tornar mais tenso o quadro político do período. Mesmo não tendo sido o único, um dos nomes de destaque da AIB foi o de Plínio Salgado. Vocês devem lembrar que citamos seu nome quando discutimos a crise da primeira república e a semana de arte moderna, a semana de 1922. Salgado era um dos importantes nomes do modernismo e responsável pelo manifesto verde e amarelo. A guinada definitiva em direção à extrema-direita se deu após uma visita à Itália, em 1930, quando conheceu de perto o regime de Benito Mussolini e concluiu que um sistema semelhante levaria o Brasil ao progresso. O próprio exército viveu essa polarização. Parte dos tenentes, desiludidos com o espírito liberal da constituição de 1934, aderiu a AIB, defendendo um executivo forte com considerável teor de autoritarismo. Ao mesmo tempo, alguns tenentes e praças se identificavam com a ANL. Esses militares eram jocosamente denominados melancias. Como eles simpatizavam com a ANL, de inspiração comunista, esses militares seriam verde por fora, a farda, e vermelho por dentro. Ainda em abril de 1935, sob o impacto de inúmeras greves, o congresso acabou aprovando a Lei de Segurança Nacional, que concedia poderes extraordinários ao presidente em situações de risco para a segurança nacional. Vai vendo, nessas situações de risco, o presidente poderia ignorar direitos e garantias constitucionais. Em novembro de 1935, foi deflagrada uma revolta em Natal. Os protagonistas eram cabos, sargentos e soldados do 21º Batalhão de Caçadores. Os rebeldes levantavam a bandeira da ANL. Um dia depois, militares e civis de Recife iniciam um levante que acabou se espalhando. No dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro, a Gil do Barata lidera uma revolta no 3º Regimento de Infantaria, e isso vai crescendo, chegando ao Campo dos Afonsos. Enquanto os levantes do Rio de Janeiro e de Recife foram rapidamente controlados, em Natal, isso mesmo, Rio Grande do Norte acabou se instaurando um governo popular revolucionário, sobre a liderança de João Prachedes Andrade, um sapateiro ligado à direção regional do Partido Comunista Brasileiro. O governador do Rio Grande do Norte, Rafael Fernandes, além de outras autoridades, foram obrigados a buscar asilo no consulado da Itália. O país vivia um verdadeiro caos, e esse caos pode ser razoavelmente explicado como uma consequência natural do acirramento da polarização interna entre o antifascismo e o anticomunismo, uma realidade que não era exclusividade do Brasil, mas que era compartilhada por boa parte do mundo naquele período da história. Ao conjunto de levantes em quartéis ocorridos no finalzinho de 1935, em grande parte organizado pela ANL, a história normalmente, embora com críticas, denomina de Intentona Comunista. Após abordarmos o tema sob uma escala mais ampla, que considera a polarização do período como o grande dínamo irradiador desse caos que o Brasil vivia, vamos fechar um pouco nosso foco para tratar dos anos de 1935, a partir de uma micro-realidade, uma abordagem bem comum nos livros de história, quando falam acerca da Intentona Comunista. Quando falávamos do movimento tenentista da década de 1920, tratamos de um desses movimentos chamado de Coluna Miguel Costa Prestes. Prestes, um jovem e brilhante capitão do exército, após o fracasso do movimento rebelde que liderava, acaba fugindo do país buscando abrigo na Bolívia. Em 1927, fazendo uso de sua formação como engenheiro militar, Prestes trabalha na Bolívia, enquanto isso recebe visita de Astrogildo Pereira, que na época era secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. O comunista levou diversos livros marxistas para Prestes, tentando convertê-lo. Além disso, ofereceu uma aliança política que Prestes prontamente rejeitou. Em 1928, já na Argentina, Prestes trabalhou como engenheiro. Além disso, travou contato com a vasta literatura marxista, acabando por se converter ao comunismo. Em 1931, a convite de Stalin foi morar na União Soviética, e acabou trabalhando lá como engenheiro e, claro, aprofundou seus conhecimentos acerca do marxismo lenilista. Em 1934, tornou-se membro do Partido Comunista Brasileiro. A própria dinâmica interna da União Soviética minava a concepção stalinista de comunismo em um só país. É só pensar na expansão do fascismo na Europa. Isso destruía as bases originais desse pensamento stalinista. Em 1934, os soviéticos começam a defender a constituição de uma frente única popular antifascista. Mas foi durante a Conferência Latino-Americana, que apesar do nome realizado em Moscou, que se decidiu acerca da preparação de um movimento armado aqui no Brasil. Esse movimento seria liderado por Prestes, que acreditava possuir contatos militares no país em quantidade e qualidade suficiente para que o levante fosse bem sucedido. Mas Prestes era conhecido no Brasil. Como ele faria para entrar no país sem levantar suspeitas? Eles criam uma nova identidade para Prestes, que parte para o Brasil acompanhado de um ex-deputado comunista alemão, de um argentino, de um ucraniano e de um americano. Além disso, foi destacado um elemento para garantir a sua segurança pessoal. Quem seria esse elemento? Para falarmos disso, temos que retornar à Alemanha de 1920. Como sabemos, após a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão foi dissolvido e em seu lugar foi instaurado um regime republicano, a República de Weimar. Normalmente, os alemães associavam a república à traição e ao colaboracionismo com os países que os haviam derrotado. Grupos de diferentes matrizes políticas se posicionavam contra a república alemã. Destaca-se, nesse contexto, uma jovem que, desde os 15 anos, lutava em grupos de vertentes comunistas contra milícias de extrema direita. Aos 16 anos, mudou-se para Berlim, junto com seu namorado, tornando-se um dos principais membros do Partido Comunista da cidade. Em 1926, foi presa e processada, acusada de praticar crimes contra o Estado e contra a forma republicana de governo. Não ficou muito tempo detida, dois meses depois foi liberada. Em 1928, liderou um grupo de assalto que resgatou seu namorado da prisão. Procurada em todo o país e sem apoio da família, principalmente de sua mãe, fugiu da Alemanha para a União Soviética. Chegando lá, recebeu treinamento e, em 1932, foi recrutada para o serviço de espionagem militar no estrangeiro. Foi nessa condição que a jovem alemã desempenharia duplo papel para a realização da missão de Luís Carlos Prestes, em 1935. Ela comporia o papel de uma jovem recém-casada, com o brasileiro, em uma viagem de núpcias. Claro que essa viagem deveria ter diversas escalas para disfarçar a origem soviética, mas o papel oficial da jovem era de segurança de Luís Carlos Prestes. Ao chegar ao Brasil, Prestes, na clandestinidade, observaria o crescimento vigoroso da ANL, desse grupo que, de certo modo, representava o Partido Comunista Brasileiro, que na época não gozava de legalidade. Em julho de 1935, o comunista Carlos Lacerda – isso mesmo, Lacerda já foi comunista – Lacerda lê um manifesto de Prestes. Nesse manifesto ele pregava a derrubada do governo e a entrega de todo o poder à ANL. Isso era assustador, pois, para você que já estudou a Revolução Russa, lembra que esse slogan era uma espécie de versão tupiniquim daquela declaração de Lenin em 1917, quando afirmou todo o poder aos soviétes. O cara estava pregando um golpe de Estado, e a reação não poderia ser outra. Vargas colocou a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. Oficialmente, sua atividade política estava encerrada. Em novembro teve início os levantes em Recife, em Natal e no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. No entanto, os cálculos de Prestes de que receberia amplo apoio nos quartéis não estavam corretos, e a repressão conseguia, aos poucos, controlar os focos rebeldes. A clandestinidade de Prestes cai por terra. Ele era o líder da Revolução. Para Vargas e para o seu chefe de polícia, Filinto Milha, prender-o era uma questão de honra. Depois de controlada a ameaça da intentona comunista de 1935, Vargas se fortalece diante dos limites constitucionais. Se inicialmente a sombra de uma constituição liberal limitava os poderes do presidente, com a tentativa de derrubar o governo pelos membros da ANL, acaba sendo justificada uma maior concentração de poderes nas mãos do governo de Getúlio. Mesmo parte da opinião pública, que normalmente era reticente às ações governamentais de Vargas, diante do risco que ocorreria uma revolução que implantasse o comunismo no país, acaba revendo parte de suas posições. O comunismo era agora o inimigo público número um, e o seu combate tinha que ser forte, vigoroso e sem tréguas. Com esse objetivo, foi criada a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. Sua principal função era investigar funcionários públicos que pudessem participar de atos contra as instituições políticas. Surgia agora uma nova exigência aos funcionários públicos. Eles seriam obrigados a apresentar um atestado de ideologia. Esse atestado também era exigido aos dirigentes sindicais. Além disso, foi instituído o Tribunal de Segurança Nacional, que tinha como objetivo julgar aqueles que participaram dos levantes de 1935. Só para se ter uma ideia, nos três últimos meses de 1936, 1.420 pessoas foram sentenciadas pelo tribunal. Ao mesmo tempo em que Vargas tomava medidas após o levante, a polícia tentava encontrar o esconderijo de Luiz Carlos Prestes, identificado como principal líder e articulador dos levantes de 1935. Algumas denúncias chegavam à polícia especial de que Prestes estava escondido em Nova Iguaçu, mas foi no bairro Carioca do Meia, para ser mais preciso no Caxambi, mais preciso ainda na rua Honório 279, que o líder comunista foi preso em 5 de março de 1936. Mas Prestes não foi preso sozinho, ele foi preso com a sua segurança, que era agora sua companheira e que estava grávida dele, Olga Benário Prestes. Depois de um período no presídio Frei Caneca, em setembro de 1936, Olga foi retirada da prisão e deportada para a Alemanha. Ela ficou em Berlim até novembro de 1936, onde nasceu a sua filha, Anita Leocardia Prestes. Além de comunista, Olga era judia e não escaparia da morte. Seu destino seria o mesmo de outros milhões de judeus mortos no holocausto, a câmara de gás. O homem quem será? Será seu manduco ou será seu vavá? Entre esses dois meu coração balança porque, na hora H, quem vai ficar é seu GG. Professor, o senhor enlouqueceu? Começa a cantar assim, do nada, no meio da aula? Deixa eu te explicar. Essa música fez sucesso no contexto das eleições que se aproximavam e, como estava previsto na Constituição de 1934, elegeria de forma direta o novo presidente do país. A música se referia a dois dos mais importantes concorrentes à presidência, Armando Salles, seu manduca, e Oswaldo Aranha, o seu vavá. Adivinha quem seria o seu GG? Getúlio Vargas. A marchinha, como uma representante da sabedoria popular, antevia que, na hora H, não seria a eleição que decidiria a presidência da República, e que Getúlio daria um jeito de permanecer no poder. Enquanto a campanha eleitoral ocorria, crescia o número daqueles que defendiam a ideia de prorrogação dos mandatos por intermédio de uma reforma constitucional. Em setembro, com dois meses de antecedência, Vargas realizou a cerimônia em homenagem às vítimas da intentona comunista de 1935. Alguns dias depois, o Ministério da Guerra divulgava um detalhado plano, segundo o qual estaria ocorrendo a preparação de um novo ataque comunista ao nosso território. Fazendo uso dessas descobertas, Vargas preparava o caminho para continuar no poder, tendo como justificativa os riscos que o Brasil estaria correndo. Em 10 de novembro de 1937, o Congresso Nacional foi cercado por tropas da polícia militar. Nesse mesmo dia, Vargas falava à nação por meio do rádio, comunicando a necessidade de suspender as eleições para fortalecer o Estado, preparando-o para enfrentar os riscos representados pelo Plano Coen. Além disso, o presidente instituiu um novo Estado, que nasce a partir de uma nova Constituição, elaborada em grande parte pelo brilhante jurista Francisco Campos, que era conhecido como Chico Ciência. Note que quando eu digo brilhante, não entro no mérito de sua produção, mas em sua capacidade técnica. Afinal, além da Constituição de 1937, Chico Ciência foi um dos artífices do modelo dos famosos atos institucionais, o AI-1, AI-2, AI-5, que vigoraram ao longo do regime militar. Sabendo que Vargas justificou o golpe com base no Plano Coen, fica uma dúvida. Seria esse plano verdade? Ou naquela época já existiam fake news? Em março de 1945, com o Estado Novo já em crise, o general Góes Monteiro denunciou a fraude produzida oito anos antes. Mas, claro, isentou-se de culpa no caso. Segundo Góes, o plano havia sido entregue ao Estado Maior do Exército pelo capitão Olímpio Mourão Filho. Eu disse, Olímpio Mourão Filho, Mourão, isso mesmo, que na época era chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, AIB. O golpe já estava na agenda de Vargas, não surgiu do nada. A aparente normalidade da campanha eleitoral era apenas uma cortina de fumaça que permitia que Vargas articulasse nos bastidores a construção desse mesmo golpe. Há um bom observador, o próprio desleixo com o qual tratava a candidatura de José Américo já evidenciava, no mínimo, algo estranho no ar. Afinal, José Américo era o candidato oficial de Vargas. A articulação para o golpe de 37 foi tão bem feita que não foi necessário nenhum tiro e não houve manifestação contrária nas ruas. Parecia um dia como o outro qualquer. Sem provocar maiores resistências, em 10 de novembro foi fechado o congresso, outorgada a nova constituição e proclamado o Estado Novo. Resistência mesmo apenas a de dois governadores, Juraci Magalhães da Bahia e Lima Cavalcante de Pernambuco, que insatisfeitos protestaram renunciando aos seus cargos. Ficamos por aqui, mas, como já é de costume, vamos fazer uns exercícios para revisarmos e testarmos o nosso aprendizado. Vamos lá? As confabulações dos políticos estão desfilando o caráter do povo brasileiro. Civis e militares giram em torno de pessoas por falta de nitidez de programas. Todos os seus programas são os mesmos e esses homens estão separados por motivos de interesses pessoais e de grupos. Por isso, uns tramam contra os outros. E, enquanto isso, o comunismo trama contra todos. Nós pregamos a franqueza e a coragem mental. Somos pelo Brasil unido, pela família, pela propriedade, pela organização e representação legítima das classes, pela moral religiosa, pela participação direta dos intelectuais no governo da república, pela abolição dos Estados dentro do Estado, por uma política benéfica do Brasil na América do Sul, por uma campanha nacionalista contra a influência dos países imperialistas e, sem tréguas, contra o comunismo russo. Nós somos a revolução em marcha, mas a revolução com ideias, por isso, franca, leal, corajosa. Trecho do Manifesto 7 de outubro de 1932. O trecho acima faz parte do documento fundador do primeiro partido político brasileiro com implantação nacional e ampla inserção entre setores da classe média urbana, o qual tinha como lema Deus, pátria e família. Qual foi esse partido? Alternativa A, Partido Comunista Brasileiro, PCB. Alternativa B, Ação Renovadora Nacional, Arena. Alternativa C, Partido Social Liberal, PSL. Alternativa D, Ação Integralista Brasileira, A e B. Alternativa E, Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D, somente a alternativa D está correta. Ao observar a data em que foi elaborado o documento, 1932, bem como o seu conteúdo, concluindo que faz referência ao programa da IB, Ação Integralista Brasileira. Há uma defesa do nacionalismo e uma crítica ao comunismo. A IB surgiu no governo de Vargas, liderada, entre outros, por Plínio Salgado. Foi inspirada no fascismo italiano de Benito Mussolini. Possuía como lema a frase Deus, pátria e família. Defendia ideias nacionalistas e autoritárias. Vamos à próxima? Atente ao seguinte excerto sobre o evento denominado, pejorativamente pelo governo Vargas, de Intentona Comunista. Luiz Moreira, militar excluído das Forças Armadas por participar da Intentona Comunista, em novembro de 1935, teve reconhecido o direito de ser reintegrado ao Exército Brasileiro. A decisão da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região estabeleceu que ele será enquadrado como segundo-tenente, graduação que seria alcançado se tivesse permanecido em serviço até sua reforma. Anistia remota. Militar que participou da Intentona Comunista é reincorporado. Revista Consultor Jurídico Online, 11 de julho de 2005. Sobre esse evento, é correto afirmar que Alternativa A. Tendo sido organizado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era liderada por Luiz Carlos Prestes, esse levante, realizado por militares rebeldes e insatisfeitos com o governo constitucional de Vargas, amotinou quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Alternativa B. Foi arquitetado e executado por membros da Ação Integralista Brasileira A e B, que pretendiam derrubar o governo democrático de Getúlio Vargas e impor um Estado totalitário de orientação fascista no Brasil. Alternativa C. Teve sua origem no movimento das Ligas Camponesas de Orientação Comunista, que a partir das ações no campo passaram a apoiar movimentos grevistas de trabalhadores urbanos, com o intuito de derrubar o Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas. Alternativa D. Foi uma artimanha de Vargas que utilizou esse evento falso como justificativa, perante a opinião pública, para instituir um governo totalitário de características fascistas chamado Estado Novo. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. A intentona comunista, ocorrida em 1935, foi um movimento rebelde promovido por militares brasileiros filiados à Aliança Nacional Libertadora, um partido tipicamente comunista liderado por Luís Carlos Prestes. Vamos à próxima? Mas sua ênfase maior se encontrava na tomada de consciência do valor espiritual assentado em princípios unificadores, Deus, pátria e família. Era o lema do movimento, pluralidade dos partidos políticos e a representação dos cidadãos. Seus inimigos eram o socialismo, o liberalismo e o capitalismo financeiro internacional. Boris Fausto, História do Brasil. O texto do historiador Boris Fausto evidencia uma das organizações políticas que surgiram no período em que Getúlio Vargas estava no poder, que foi A.O. Alternativa A. União Democrática Nacional, UDN. Alternativa B. Aliança Nacional Libertadora, ANL. Alternativa C. Movimento Tenentista. Alternativa D. Ação Integralista Brasileira, A e B. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Alternativa D. Somente a alternativa D está correta. O texto do historiador Boris Fausto aponta para a ação integralista brasileira. Esse grupo surgiu no início da Era Vargas, de 1930 a 1945, liderado por Plínio Salgado. Possuía um lema ancorado em um forte tripé, Deus, pátria e família. Teve como fonte inspiradora o fascismo italiano. Defendia o nacionalismo e a centralização do poder nas mãos de Vargas. Criticava o socialismo e as ideias liberais, entre outras. Vamos à próxima? O Plano Coen denunciava uma suposta insurreição comunista no Brasil. Seu conteúdo descrevia que os comunistas iriam tomar o poder e promover a instalação de um governo socialista. Propriedades seriam confiscadas, empresas passariam para a tutela do Estado, adversários políticos seriam eliminados. Em relação ao Plano Coen, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Serviu como justificativa para Getúlio Vargas suspender as eleições e instituir o Estado Novo em 1937. Alternativa B. Foi o pretexto utilizado pelos militares para destituir João Goulart da presidência e iniciar o período dos governos militares a partir de 1964. Alternativa C. Serviu para desencadear uma grande perseguição aos movimentos de esquerda que atuavam durante o governo militar de Ernesto Geisel. Alternativa D. Foi decisivo na vitória de Jânio Quadros nas eleições presidenciais, pois Jânio afirmava que defenderia o país dos comunistas e iria defender a família brasileira e a propriedade privada. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. Aproveitando o contexto mundial caracterizado por regimes ditatoriais, Vargas não tinha intenção de entregar o poder. Assim, o Plano Coen foi uma farsa montada para jogar a sociedade brasileira contra os comunistas e legitimar o golpe do Estado Novo. Pelo rádio, dia 10 de novembro de 1937, Vargas cancelou as eleições presidenciais, afirmou que necessitava ficar no poder para conter o socialista. Entre 1937 e 1945, o Brasil viveu a ditadura do Estado Novo Varguista. Gabarito, letra A. E aí, como foi? Foi bem? Espero que sim. Mas se não foi, não desanime. O importante é revisar e aprender com os erros. Ok, gente? Um grande abraço. Obrigado. E aí, gente? E aí, gente? Adverrou. E aí, gente?